oi como é que vão vocês tudo bem gravando mais um vídeo aí para nosso canal gente ea receita de hoje que eu tô trazendo é uma receita de bolo simples certo para ir para o café da manhã e nesse bolo só leva apenas três ingredientes na verdade quatro ingredientes que eu vou estar usando um aromatizante ou você pode trazendo aí raspa de limão ou raspa de galéja para aromatizar o seu bolo esse bolo é super simples fácil e fica fofinho certo e é um bolo sem farinha não vou estar usando farinha no lugar da farinha vou estar usando o nosso amido de milho você vê que esse bolo vai sair super super fofo certo e fácil de fazer vamos lá para os nossos ingredientes para os nossos ingredientes eu vou estar usando seis ovos certo grande vocês estão pode usar seis ovos grande como meus ovos aqui estão pequenos eu vou estar usando sete ovos grandes sete ovos grandes todos é inteiro sem separar as claras das gemas eu vou usar inteiro ok eu vou estar usando vou estar usando também o nosso açúcar demeral esse açúcar gente eu bati no liquidificador e ficar refinado certo e ficar melhor para nós batemos no nosso ovo para dissolver melhor eu vou estar usando duas xícaras de 240 ml eu medir aqui nesse nosso medidor você mede duas xícaras de 240 para dar 2 x 480 ml de farinha ou seja de amendo de o açúcar demeral esse bolo é simples vamos estar batendo ele junto é é os ovos junto com açúcar de vez certo gente o trabalho tá usando a nossa batedeira vou tá colocando os ovos aqui de vez na nossa batedeira e vou estar colocando aqui o nosso açúcar nosso açúcar demeral mas você pode estar usando pode estar usando aí o açúcar refinado eu vou estar usando aqui uma xícara uma xícara de açúcar demeral se você gostar de mais doce você põe aí uma xícara e meia a duas xícaras aí você fica a gosto mas eu tô colocando aqui uma xícara que eu já experimentei o teste do teste aqui com a xícara e vi que deu certo ficou é nem muito doce aquele doce já gerado ficou ótimo também então gente eu vou estar batendo aqui esses nossos a mistura de ovos e açúcar certa velocidade média até atingir o até triplicar de volume certo eu vou estar batendo a nossa batedeira mais ou menos de 10 10 minutos até triplicar de volume eu vou estar batendo aqui os nossos ovos e volto para mostrar depois para vocês aqui terminei de bater você tem triplicar de volume então fica nessa nessa espessura nesse ponto aqui aqui nós vamos estar misturando a nossa nossa farinha certo vamos estar misturando ao pouco a nossa farinha vou estar colocando aqui a nossa farinha aos poucos certo então então já está eu vou mostrar Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se vocês quiserem misturar no fuê, aqui misturei na própria batedeira, vou estar colocando aqui um pouco da nossa essência, vou misturar um pouco, só um pouco, só um pouco. Vamos ver como ficou a nossa massa, agora não vamos estar. Vou estar usando uma forma devidamente untada, vou estar levando aqui o nosso forno. Está colocando na nossa forma. Vamos lá. Vamos lá. Vamos estar levando nosso bolo para assar por mais ou menos 180 graus, mais ou menos 30 a 35 Então até quando você fazer o teste do paleta ele sai limpo, o bolo está colocando no nosso forno aqui. Assim que o nosso bolo estiver pronto eu volto para mostrar para vocês. Veja. Aqui está o nosso bolo, acabei de desenformar ele, certo? É meio fofinho, está vendo? Ele está assim, como ele é feito de amido, certo? Ele fica dessa cor. Acabei de desenformar ele, eu vou 40 minutos para poder assar ele, certo? Desenformei ele todo, certo? Aqui está o nosso bolo de três ingredientes, que é o bolo de amido, bolo sem farinha. Aqui está o nosso bolo já pronto, acabei de desenformar ele, certo? Ficou super fofo, olha como ele está, tá vendo? Ó, certo? Ele está quente, acabei de desenformar aqui agora. Então gente, esse é o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Convido vocês aí para se inscrever no nosso canal, certo? Deixe o seu like, comente, certo? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, certo? Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.